2012, mina problema, é assim ó Mulher é linda, é impressionante Sem contar seu sorriso, que é contagiante Ela chega no baile, roubando as cenas Banjando elegância, essa mina é problema Chega de Edad, portando os kits Tá de aeroportar, exalando jump net fit De sandalinha da Melissa, ai meu Deus que delícia Dançando no ferro do camarote, desse jeito tu me instiga Pede ao garçom, pra trazer o sandão E o balde de gelo, ela aí está forgando A bandida tá podendo, e os meninos só olha Fala que ele excita, e ela desbanca os meninos Eles tipo não acreditam, ela diz que é patô E que é o homem a mesma fita, de segunda a segunda Leva a vida de batana, pega a roupa de KM E parte pra Copa Tabana Leva a prancha de surf, pra surfar com as amiguinhas Ela sabe luxar, ela é top de linha Ela para no quiosque, leva a vida sem limite Pega geninho de água de coco, pra jogar no Red Bull com uísque Toda chica e elegante, é assim que ela faz Sua noite, são menores que destapadas No corpo ela patrocina a festa no iate A bebida dela é o VW, se acabar Vamos a trazer mais uma vida, é o luxo Ela é o poder, pra montar o uísque de semi-reade De estilo no calçadão da praia Toda pesada de grife Coitado no pescoço, pingente de ouro No peito, uma Red, no pé, eu com uma D Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma